Alex Silva. Alô meus amores, um grande abraço, mais uma vez já estamos de volta e com excelentes notícias. Hoje é sábado, como é que cê tá, hein? Tudo bem com você? Como é que tá a família? Tá bem? Desejo um dia abençoado por Deus, que dê tudo certo pra você, pra todos os seus familiares, tá? Um dia com muita prosperidade. Bora trabalhar, vamos trazer os detalhes? Olha, o presidente Bolsonaro, ele anunciou, né? Ele confirmou quanto irá gastar agora nos pagamentos do Auxílio Brasil nesse mês de fevereiro. O que chama atenção são duas situações. A primeira situação é que já tá confirmado a entrada de mais de 500 mil beneficiários, novos beneficiários que irão se juntar aí aos 17 milhões e meio. Ou seja, o governo quer manter a fila zerada. Vou falar sobre isso. Segundo ponto, lamentavelmente, lamentavelmente, muita gente tá aí conferindo a questão do Vale Gás, né? E aí tá aparecendo apenas 50 reais de valor. Ué, me responda uma coisa, na região onde você mora o gás baixou? Na cidade, no estado onde você mora, houve uma redução do gás de cozinha? Por que que o governo resolveu agora ter essa redução pra 50 reais? 52 pra 50 reais? Ah, mas é porque tá tendo redução no petróleo. Hã? Mas baixou aí onde você mora o valor do gás? Lógico que não baixou. Lógico que não baixou. Isso é um ponto negativo pro governo. Se for confirmado de fato esse pagamento de 52 baixar pra 50 reais, inclusive eu já recebi várias reclamações, Alex, eu tô conferindo, tá dando só 50 reais. Dois reais é pouco, né? 50 pra 52, mas vai dizer isso quem precisa comprar aí, por exemplo, esse Vale Gás de 52 reais? Uma ajuda? 50 reais, pelo amor de Deus. Em vez de subir, tá reduzindo. Se a inflação deu 10% agora no mês de janeiro, era pra aumentar 10% o valor do seu gás. De 50 e 2 mais 10% seria em torno de 52 mais 5 e 20. Era pra ficar 57 reais e 20 centavos. Sabia disso? 57, 20 e não baixar pra 50. Isso é ponto negativo. Essa, quem inventou de reduzir isso aí, deu uma bobeira grande. Ah, ô Alex, mas é a lei. Gente, a lei. Observe, pare pra pensar. Se tudo tá subindo de preço, aí num momento desse vai diminuir o valor dos beneficiários, das pessoas humildes, pessoas de baixa renda, pessoas de extrema pobreza, baixar mais ainda. Pelo amor de Deus, que bobeira foi essa? Eita. Bora trabalhar? Bem, é o seguinte, eu já tinha falado sobre isso que é informação muito boa, né gente? Informação muito boa, o governo já confirmou, já trouxe esse detalhe, muita gente perguntando, Alex, eu tô na fila de espera, será que eu entro agora? Bem, já está oficializada pelo governo federal uma nova ampliação do Auxílio Brasil para o mês de fevereiro, vale lembrar que em janeiro, 3 milhões de famílias foram incluídas no Auxílio Brasil. Agora, pra esse mês de fevereiro, o Ministério da Cidadania já confirmou que mais uma vez, todas as pessoas elegíveis foram selecionadas, mantendo a fila de espera do Auxílio Brasil simplesmente zerada. Isso é muito bom, pelo menos um ponto para o governo. Assim, de acordo com a pasta, 506 mil famílias foram incluídas na folha de pagamento que será colocada em execução agora, a partir de segunda feira, dia 14, com o final do início 1, 14 de fevereiro em diante. Mas, alguns benefícios estão perguntando, Alex, e o valor, como fica? É sobre isso que a gente vai trazer os detalhes. Presta atenção, sem dúvida, um novo aumento no número de beneficiários no programa social é uma grande notícia. Mais de 500 mil famílias entrando agora, em fevereiro. Em janeiro tivemos a entrada de aproximadamente 3 milhões de beneficiários, ou seja, é aquilo que a gente vem falando, o governo quer bater a meta de 20 milhões. Mas, diante dessa confirmação, o que os brasileiros mais desejam saber é sobre o valor que será repassado agora em fevereiro. Dessa forma, vamos destacar o valor, né, que o valor mínimo turbinado de 400 reais segue mantido, ou seja, ninguém irá receber menos que 400 reais. Aliás, esse repasso está confirmado até dezembro do final do ano, né? E a partir de 2023, como é que fica? Certamente, essa também deve ser uma dúvida que não sai da cabeça de vários beneficiários. Eu sempre recebo essa pergunta. Bem, a partir de 2023 ainda não se tem nada divulgado oficialmente em relação aos valores que serão aplicados, nem quanto ao número de beneficiários. Mas, no final desse ano, haverá outros debates, outras reuniões no Congresso. Para quê? Para definir valores de uma nova fonte. Esse ano foi a fonte, a fonte que está pagando o Brasil, foi a PEC 23. E aí, tem muitos parlamentares que dizem, vamos aprovar uma fonte que vai ser a reforma do imposto de renda. Outros dizem, vamos aprovar a privatização da Eletrobras, da Eletrobras, Correios e Telégrafos e provavelmente o próprio ex-presidente Lula disse que se ganhar, vai querer privatizar a Petrobras. Ele já vem falando isso. Ele já vem dizendo que eu não vou estar girando dinheiro de dona de casa, da população que faz parte da categoria pobreza, extrema pobreza, tirar dinheiro dessas pessoas simples, humildes, para estar pagando a ação em dólar a investidor estrangeiro. Negativo. Tirar da dona de casa para poder pagar acionista, negativo. É o que está acontecendo. Nós, brasileiros, pagamos a gasolina caríssima, porque a Petrobras simplesmente indexou aquela política e não baixa. Não baixa de jeito nenhum. Bem, o benefício extraordinário garante o patamar de R$ 400. Você sabe que o benefício extraordinário se chama complemento, é um complemento. O que o governo federal destaca é que nenhum beneficiário enquadrado no Aselo Brasil vai receber menos que R$ 400 a partir já da próxima segunda-feira. Isso é, existem brasileiros que eventualmente poderão acumular um valor acima desse, mas nunca abaixo. Quando se fala acumular um valor acima, é aqueles benefícios de primeira infância, aqueles valores de auxílio creche, que é o criança cidadã. Bem, o ministro João Romanete já vem falando, né? Sobre isso é que está liberando, pouco a pouco, poucas famílias vão entrando aí de forma gradativa. Para garantir esse valor, o governo instituiu benefício extraordinário, que nada mais é do que um complemento aos beneficiários do Aselo Brasil, para poder pagar no mínimo R$ 400. Por exemplo, se o cidadão recebe o valor de R$ 300, eu já vim explicando isso, se alguém recebe R$ 300 com o Aselo Brasil, aí vai ter esse complemento no valor de R$ 100, que é o benefício extraordinário, para então chegar no mínimo de R$ 400. Então, funciona desse jeito aí, tá? Ô Alex, me responde aí. Eu fiz um bocado de único no Crais, tá atualizado. Como é que eu faço para saber se eu vou entrar agora em fevereiro? Ó, telefone 111-121. Telefone 111-121. Janeiro, também aconteceu isso. Muita gente, 3 milhões de pessoas entraram em janeiro. Eu recebi uma enxurrada de perguntas. Muita gente estava perguntando, muita gente, Alex, onde que eu vou? E aí eu fiz alguns vídeos e explicando como funciona. Primeiro liga para o 111-121, 111-121, tá? Segundo, você pode acessar o aplicativo. Baixa o aplicativo Caixa Tem. O Caixa Tem é um extrato digital. Extrato digital, ou seja, lá você sabe de tudo. Sabe as datas, sabe os valores, sabe... Vem discriminado os benefícios que você tem direito. Tem, sabe também o Vale Gás, se você já entra, já recebe no Vale Gás. Por falar nisso, os novos beneficiários que entraram em janeiro, aliás, que estão entrando agora em fevereiro, perguntam se vão ter direito ao Vale Gás. Esse questionamento foi feito ao Ministério da Cidadania. Infelizmente, não foi repassada essa informação, se eles terão direito também ao Vale Gás. Ou seja, é aquela coisa, é esperar começar os pagamentos na segunda-feira, quem tem o final do Nizum, né, para saber. Eu recomendo você acessar o aplicativo Caixa Tem, tá? Acessa ele, mesmo, às vezes, estando desatualizado, mas no dia deve estar atualizado. Pelo menos é isso que o próprio ministro vem falando. Deixe no dia, quando chegar no dia, pode fazer a consulta que dá certo. Então, era para o sistema funcionar antes. Se é uma consulta, funcionaria no sábado ou no domingo, ou seja, dia 12 ou dia 13, né? Para o dia 14 você já recebeu o valor, mas infelizmente não funciona assim, tá? O ministro João Romaneto, ele falou também sobre os pais-chefes, disse que vai liberar os pagamentos agora de fevereiro. Deus queira que libere, porque os pais merecem. É um desrespeito total. Os pais fora do Auxílio Brasil já vêm recebendo desde janeiro, desde o dia 13. Os pais dentro do Auxílio Brasil estão cobrando. O ministro João Romaneto falou sobre isso, disse que ia liberar agora, né? Então, bora aguardar se, de fato, eu só acredito quando sair esse valor, tá? Porque eu já vi tanta coisa nesse mundo, eu já vi tanta informação que foi dada e quando chega no dia não sai. E aí, depois eles corrigem. Ah, houve um problema técnico, houve um problema de atualização. Fiquem tranquilos que mês de março, mês de abril a gente paga e é assim. Deus queira que pague dessa vez, tá? Então, você que é pai-chefe, Deus queira que saia o seu pagamento agora no mês de fevereiro, tá bom? Você já deu joinha, já deu like, é importante, faz isso. Você que gosta do nosso trabalho, você que aprecia as nossas informações. Tô lá no Instagram, gente, lá no blog Alex Silva. Se você quiser estar na minha lista de amigos, eu terei o maior prazer. Vai lá no Instagram, coloca aí no Instagram, blog Alex Silva, tudo junto, blog Alex Silva vai aparecer, tá bom? Excelente final de semana, até a próxima, pessoal. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri